A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, irmãs e irmãs e companheiros, amigos, boa noite. Boa noite. Estão preparados para a gente falar uma aula de nós mesmos? Nós vamos falar de causas, que é tudo o que o Espiritismo, na verdade, nos exige, que avalhemos a causa sempre de tudo. Do bem e do mal. E falando de aflições, vamos falar dos males que afligem de uma maneira geral. Os males que são das mais diversas espécies. E nós vamos tratar desse assunto com lógica, com serenidade e com racionalidade. Nós não vamos dar consulta para dizer, faça isto, faça aquilo, a não ser que for uma recomendação de Jesus que a gente vai fazer também. E vamos deixar claro, então, que alguns não doutrinam essa análise. É um assunto doutrinário. Apesar que aqui pertence ao contexto que eu chamo de religioso, eu digo ético moral, que é a base da religião, que no Evangelho Segundo Espiritismo trata desse assunto. Quando nós vamos tratar, no contexto é um pouquinho mais amplo. Não como crítica ao Evangelho, mas ele deu um pontapé inicial. Aí, alguém diz até que é o Kikof. A palavra bonita, a expressão bonita é um pontapé inicial. E nós vamos seguir esse roteiro. Há duas duas vertentes na verdade que trazem, que tratam da causa das aflições dos males da criatura. Uma delas, que o homem, quando eu falo homem, eu falo da humanidade, o ser fundamental da humanidade, que é o ser fundamental. está, homem, está, mulher, mas é o ser espiritual. E essa primeira é que ele não pode evitar. O mal ocorre e ele não pode evitar. E o outro é que depende das atitudes do caráter da criatura, das suas participações na vida natural, na vida moral. dele. Vamos começar por essa daí, para falar mal da gente. Eu convidei vocês para falar mal de nós. Aliás, eu queria convidar vocês, se forem falar mal de mim, me convidem, que eu sei cada coisa, não é o meu respeito. Está bem? A criatura humana acaba, no exercício da vida dela, ela acaba cometendo uma série do que a espiritualidade inclusive define no ramo, inclusive, do entendimento, da consolidação do entendimento, de que a grande maioria aí, eu ouso colocar noventa por cento por conta própria, quer dizer, para a grande maioria dos males da criatura, eles ocorrem, eles decorem da atual contração. Quando a gente fala atual, é aquela que está sendo vivenciada, aquela que está sendo analisada. no caso, aqui hoje, essa que nós estamos vivenciando juntos aqui. E isso depende das atitudes da criatura. A criatura é que dá origem, ela que é a causa eficaz da existência dos males e que ela merece. Até a gente pode afirmar de que nós somos vítima de nossa doença. as pessoas começam a falar, eu sou dessa maneira, eu sou disso ou daquilo, porque Deus me castiga, mas desse tipo aí. Mas, tem que analisar a causa e a efetiva da criatura. Então, nós cometemos a imprudência, a imprevidência, os excessos de toda ordem, a ambição descritiva, todos esses assuntos que nós vamos falar, o orgulho invencível da criatura, das relações humanas, a falta de ordem. A falta de ordem. Ocorre ou não? Às vezes não em nós, mas na nossa família não ocorre isso. A desordem integral nutrado no dia a dia, gente. Do seu próprio conforto. Do que deveria ser o próprio conforto é o desconforto para a criatura. Vamos aqui. A ausência de limitações. É muito comum isso, né? É uma lástima. É uma lástima. Eu falo isso como pai de cinco filhos, de sete metros, e sei o quanto é, em alguns casos, a ausência de limitação. É um liberador geral. Tomara que não seja o caso de ninguém. Eu estou falando de tomar, mas não vai entrar na vida de ninguém, nem julgar, nem nada a respeito disso. Mas é um liberador geral. Mesmo. Eu me lembro que uma vez, com uma relação com o doutor, professor, doutor Issamitiba, já ouviu falar dele, ele era psiquiatra e psicólogo, quer dizer, mas era pouca coisa não. Naquela época, eu me lembro que ainda não existia a psicanálise real. Hoje em dia vem psicanalista, aí bastante, né? Para servir a todo mundo. Eu me lembro que ele disse o seguinte, ah, comentando com o grupo, o doutor estava presente. Ele diz, ah, chegou o aluno da escola, para a mãe, e viu que o filho falsificou o boletim. Assinou, fez uma assinatura daqueles garranchos lá, facilmente verificado que não era dos pais nem nada. E tomou lá uma bronca da escola. E voltou um bilhete ruim para os pais. E aí o pai vira, a hora que o seu pai chegar, não é assim que a mamãe fala? Ah, quando o seu pai chegar, você vai ver. E foi, ele disse, e foi assim. O pai chegou e disse, acabou. Não tem mais festa, escolhe o sapato, uma bermuda e uma camiseta e acabou. Não tem mais festa, não tem mais amizade, não tem mais futebol, tá bom? E já broteou o quarto. Olha o Issamitiba. E já broteou o quarto. e parou e a gente ficou esperando a continuação. Ele disse, como eu gostaria de ir para aquele quarto. Ele disse, porque lá tinha iPhone, iPad, ai meu Deus, telefone, televisão, tudo. Maravilha, beleza. esse era um castigo que a criatura teria dado ao outro, sem limitação de nenhuma espécie. E fora, fora os desejos que são, que os pais acabam realizando para os filhos, por exigência absolutamente improvável e motivada em determinado momento. a ausência de caridade, de uma maneira geral. A caridade que vai desde a realização efetiva da assistência aos desvalidos, a ouvir a criatura, a esperançar o coração dela, a simplesmente relacionar-se com a criatura que necessita. Eu já ouvi isso em família. Toco o telefone, o menino atende e fala, pai, é o Augusto querendo dar uma palavrinha com você. Fala que eu não estou. Mas ele disse que está numa dificuldade. Fala que eu não estou. Pronto. Perdeu a oportunidade de exercitar? Por que? Por telefone, um conselho, ouvir, se ela dá um bom amigo para outra criatura. Eu boto mais aqui. A falta de fraternidade, a falta de caridade. As infrações legais, de uma maneira geral, cometidas pela criatura. Não é assim? Quando a gente fala de infração legal, é a infração dela. E vai desde a infração de trânsito, de passar o farol vermelho, de andar a 180 por hora numa via que é máxima de 60, por exemplo, e coisas desse tipo. Sem contar os gestos, formulados de paz para as outras criaturas, de maneira absurda, na verdade. E as obrigações convencionais também. As convencionais são aquelas de relacionamento do dia a dia. E, de uma maneira geral, a ausência de todos os limites da própria criatura. Quem é que sofre as consequências de tudo isso, dessas atitudes? A própria criatura. As pessoas dizem, não, mas a pessoa fica inconveniente para as relações sociais. Mas essa criatura vive um estado, na verdade, de angústia, de sofrimento e de mágoa. Me permite? Olha, dicionário, gente. Dicionário. Angústia. Agonia. Ansiedade. Aflição. Desgosto. Anseio. Aperto. Aperto do coração. Aperto do peito. A dor de estômago e tal. Desolação. Cisma. Desconforto. Perturbação e amargura. A criatura fica imantada com esse tipo de sentimento. depois de, às vezes, ver que não conseguiu exercitar, através do orgulho, da vaidade, do ciúme dela, obter o resultado que ele queria. Sofrimento. E o sofrimento. Padecimento. Dor. Suplício. Mardírio. Tormento. Mal-estar. Tortura. Desculpa, está lindo, mas é para marcar mesmo a gente. Mortificação. Desalento. Desespero. E desesperação. Que é muito mais amplo que o próprio desespero que a criatura dá. Isso é sofrimento. E a mágoa, então, acaba sendo mágoa. A criatura vai amargar isso aí. Pesar. Tristeza. Infelicidade. Pena. Dó. Desgosto. Abatimento. Consternação. Desolação. Desconsolo. Desgraça. Contristação. E, às vezes, até suicídio. Que leva a criatura a esse estado. Ela provoca, ela provoca as suas atitudes. Dentro daquele contexto da imprevidência e prudência, dos excessos de toda hora e tal. Dentro dos excessos, a gente tem até as relações do dia a dia. Tem gente que come até o gato. O pé da mesa. É isso? E a gente pergunta. Você sabe o que é glutoneria? O pessoal fala. Não. Isso é coisa muito sofisticada. Pois é. É aquilo que a criatura não sabe o que é, mas exercida no dia a dia. Então. Aí. A gente vê lá. O Evangelho, essa colocação. A criatura diz o seguinte. Ah, se eu tivesse... Aí, dentro desse contexto, principalmente, da mágoa. Que a criatura cai em si mesmo e faz uma análise das suas próprias atitudes. Olha só. Olha a frase que está lá no Evangelho do Segundo Espiritismo. Ah, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Não é assim? As criaturas aí se arrependem. Mas, o arrependimento, muitas das vezes, quase na maioria das vezes, vem muito tarde. Vamos para uma outra colocação do Evangelho do Segundo Espiritismo. Se, no começo da vida, eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas eu teria evitado. E aí, vem. Para esse contexto sólido. Depois, nós vamos para o outro contexto daquelas que a criatura não pode evitar. Aí, vem aquela reflexão. É tarde, mas a criatura diz. E agora? O que eu posso fazer? Como é que eu posso modificar? Primeiramente, ele já deveria ter pensado que, a todo efeito, corresponde a uma causa. E, de essa causa, ele tem que procurar, como o Espiritismo, inclusive, auxilia a criatura a buscar a causa. A raciocinar, a refletir. Vejam o que é a consequência e vejam como ela foi praticada. E tem que reconhecer que foi ele mesmo. Então, se foi ele mesmo, quem é que tem que consertar? A própria criatura. Quando ele vai consertar? Está cheio de espiriteiros, hein? Entre nós. Ah, eu aprendi que tem a reencarnação, não deixa para outra. Nessa, não deu. É agora. É agora. Um instante de modificação. De reflexão. Não precisa de nada. Não precisa gastar dinheiro. A pessoa diz. Ah, mas eu tenho que consultar um psicanalista, um psicólogo. Vai se quiser. Vai se quiser. Até porque... Até o Tadeque perguntou para o Agostinho. Vocês sabem que é Agostinho, né? Nosso amigo de Santo Agostinho. Esse negócio de chamar de santo, os espíritos de alta indagação, de alta colocação moral e de conhecimento. O que é essa dele ser chamada de espírito? Exato. É pelo nome dele, né? E Tadeque perguntou, na verdade. Está se falando, se fala muito. Vou usar a expressão da nossa maneira aqui. Entendeu? Em reforma íntima. Em modificação. Em reestruturação. E eu... O que a gente tem que fazer? Ele disse. Tem que fazer o que um grande filósofo de vocês mesmos fizeram. Espírito, Agostinho. Espírito. Tem que fazer o que um grande filósofo de vocês falou. Falou para vocês. E falou em latim, inclusive. Nosce te isso. Que pena que vocês são modernos, né? Eu sou da época do latim. Sabe o que quer dizer isso? Conhece-te a ti mesmo. Está encerrado dentro desse contexto de se conhecer a si mesmo. Há a autoanálise. Que é o que ele recomenda. Porque o Kardec, que não dorme de cutina, não engole quadrado. Não pensa que o espírito fala alguma coisa e ele diz, tá bom. Tá ferrado, tá arralado. Não. Vamos colocar dentro do contexto da lógica da gazelle. E da repetição desse fato ao largo contexto da espiritualidade. Ele diz, e como é que faz para se conhecer a si mesmo? Ele diz, não é fácil. É só você, no final do dia, fazer uma análise. Aliás, ele falou, mas que é isso que ele fazia? Fazer uma análise de si mesmo. Uma autoanálise. Que hoje diz, o filho até precisa de divã e tal. Isso é nada disso. Ele diz. Nada. Você faz uma verificação das suas atitudes naquele dia. Não é semana passada, mês passado, ano passado, outra encarnação. Não é nada disso. Naquele dia. E coloca uma coluna mental. Uma é dizer, esta coisa que eu fiz, ou que ocorreu comigo, foi boa para mim. Ou foi boa para as outras criaturas. E na outra coluna, você descobre que tem alguma coisa que não foi legal. Não foi bem. Você, como diz a menina, foi ruim. Então, você coloca na outra, ela quer para não repetir. Para não reincidir nela. Aí, você verifica. Não reincide naquelas outras no dia seguinte e repete. Seja recidivo, sim, naquelas ações consideradas boas. É preciso também ter uma dose de, eu diria, de fé. Aliás, em todas as atitudes, inclusive no segundo contexto de causas, é preciso também ter fé. Agora, fé, gente, não é algo que costumeiramente nos ensinaram ao longo do tempo. Não é uma pena, não é uma pena. Não é crítica. Isso é constatação. Não está falando mal de religião nenhuma. Até porque a gente estaria falando mal da gente, dos nossos familiares. Cada um de nós vivenciou lá, até em outras vidas, o exercício dessas outras religiões. Mas não se ensina, na verdade, que fé é uma troca. Ou então é uma maceração, uma mortificação. Que a criatura anda de joelho e escada e mortifica o corpo. Ou então reza, reza, não é hora, mil vezes o mesmo contexto. Por que eu falei essa diferença? Porque orar e rezar não são a mesma coisa. Rezar é colocar o corpo para fora e repetir o que se decorou. É isso? E quantas vezes, inclusive, vamos falar de nós mesmos, agora vamos falar de nós. A gente sabe que come a prece dominical, que é maravilhosa, extraordinária. Mas a gente vai falar... E a gente fala, pai, nós estamos no seu certificado. A gente vai dizer, quem que vai pagar a escola das crianças da manhã? Está aqui tarde. Eu vou pagar o BNH. E aí quando volta, tropeçou, começa tudo de novo. Orar não. Orar é sair e se... É isso. 90% das orações, mesmo aquelas que são intuitivas, aquelas que a gente cria naquele instante de aflição, de necessidade, de pedido de conforto, 90% delas são pedidos. E, portanto, a oração é um pedido de socorro, gente. É isso mesmo. A prece dominical, o Pai Nosso, ele é, constitui mais de 80% do pedido de socorro, não é? E no final é de agradecimento. Por quê? Porque Jesus, ao nos ensinar disso, sabe o quanto nós somos necessitados. Porque a gente vai orar, massimavelmente, a grande maioria das orações é para pedir socorro. ao invés de agradecer, desagradecimento. Existe um momento de reflexão em que a gente efetivamente faz isso. Eu costumo dizer como a fé, ela implica em confiança, em certeza e em vontade. Confiança no quê? Confiança nas próprias forças, gente. Porque nós somos um dígamo de forças incríveis. Eu estou falando de forças espirituais, não estou falando só de forças fluídicas, que também nós somos detentores extraordinários disso, por contexto da própria lei natural. Você vai falar de lei natural como a lei divina, que são uma e a mesma coisa. Irrevolgável, imputável, eterno, perfeita. Mas a gente que é imperfeito? Sim, mas nós estamos dentro desse contexto aí. Então, a certeza nas suas próprias forças e a certeza da possibilidade de alcançar o objetivo. A fé não é um pedido para alcançar alguma coisa, ter fé em alguma coisa. E a confiança? A confiança é a possibilidade do que nós estamos pretendendo, ter confiança de que isso está dentro da lei natural. Vamos pedir coisa impossível? Nós vamos ter fé em alguma coisa impossível? Outro dia, ele é capaz de falar, eu estou com fé de que eu ganho uma mega-sena. Eu falei, isso é minha fé, esse desejo, certo? Interesse imediato. Por quê? Porque quando eu falava para ele que tem 72 trilhões de possibilidade ou de impossibilidade de ganhar, a fé, ela venceu. E a vontade? Com confiança e com certeza, com certeza e com confiança, nós temos que ter o desejo, a vontade de alcançar. A ação, essa é a atitude efetiva. E me desculpem, modéstia, até criei para uma aula a respeito da fé, criei uma fórmula. CR mais CM mais V igual a fé. CR é a certeza, CM é a confiança e a V é a vontade de realizar. Isso é obter a fé. E ela tem que estar dentro do contexto da possibilidade de obter, em especial, do mérito. Não é só estar dentro do contexto da lei, mas o mérito e o poder alcançar. Modificar. Modificar. Agora vem aquela pergunta da criatura. Por que que está me acontecendo isso? Por que que eu não consigo sair desse contexto? E aí, vem a resposta. Você fabricou isso. Você fabricou. Porque você é resultado de você mesmo. Agora e de antes. Nós não vamos falar disso antes. Você será, será aquilo que você fabricou hoje. Você será resultado de você mesmo. Mas existe um contexto de males que as criaturas padecem e que são inelitáveis e incompreensíveis. Principalmente em termos de doenças. E nós vamos falar de doenças de nascimento da criatura que já vem com esse contexto aí. E as pessoas ficam aborrecidas, ficam indignadas. Por que que acontece isso? Por que que acontece isso conosco, comigo? As religiões não mataram essa questão. Não ingressaram. Colocaram tudo no contexto do castigo. Ah, isso foi castigo. E a gente pergunta. Mas quando é que foi esse castigo? Ah, olha que coisa terrível era. O pecado original. Meu Deus, eu vou colocar um pecado que alguém fez lá para trás. Alguma coisa ali. Põe lá para trás nisso, hein? Tendo um contexto histórico, né? E outros dizem. Ah, isso aí você está possuído pelo demônio. Não é? Como é que fala assim? E você que é o demônio? Você tem que, na verdade, ficar quieto no lado desse aí, né? A medicina, inclusive, nós vamos falar de males, que a medicina encara e faz todos os exames possíveis e imagináveis da criatura. Eu até resolvi, até, anotar esses exames que a criatura faz, na verdade. São esses exames de imagens que, hoje em dia, todos. Faz todos os exames clínicos, todos os exames laboratoriais e fazem os exames de imagens e não descobrem o mal. Há uma literatura, inclusive, na própria espiritismo, que trata de um mal que é a epilepsia. Sabe que a epilepsia tem um grande percentual de que Deus, criatura não tem nada. Não há um problema, não há algo que esteja em desalinho, em desconforto, que esteja ruim, mal, maldoso, errado no contexto da criatura, para que ela sofra daquele mal e tenha aquelas crises extraordinárias. E, quando eu falei de doutrina, existe um caso contado pelo Dr. Luiz, a gente diz o que é, é pelo nosso querido britânico que conta isso daí. Um caso, uma casa espírita, de um rapaz que cai, estrebujando a língua grossa do lado de fora, os membros encrispados totalmente, ele socorriu imediatamente, levado para a sala de paz, para ver o que podia acontecer. E aí, havia alguém lá que era médico, segurou a língua para ele não se sufocar e acabar morrendo. E, ali, o nosso André Luiz, que estava assistindo tudo aquilo, diz o que está ocorrendo aqui. O que é esse rapaz pegando na garganta dessa criatura aqui? E, ali, ele vai e conta uma história aqui, que ele fez isso exatamente com o irmão dele, para ver a mulher dele, que era muito bonita, a mulher do irmão, que era muito bonita, e ele tinha desejo por ela, ela não aceitava, ele matou o irmão, sabe como? Ele era médico, e todo dia, um pouquinho de veneno, todo dia. Aí, um belo dia, ele ficou totalmente alucinado, colocaram ele em uma casa de indermos ambientais e loucos, e, lá, ele acabou morrendo. Morreu e ficou por isso mesmo? Quando uma criatura sai da vida desse jeito, sai cheio de ódio, na verdade, do coração, não é isso? Cheio de ódio. Ele esperou a oportunidade de uma encarnação do outro, e estava lá, estremujando, literalmente sufocando, querendo matar a garganta. Não matava por quê? A densidade fluídica não era suficiente. E aí, ele estremujava totalmente. Viu só? Uma causa que ninguém identificava absolutamente nada nele, porque isso a ciência, a medicina, trata como quando ela não descobre a causa fisiológica, a medicina diz que é o mal essencial. E tem toda a razão, gente. Não existe palavras inúteis na nossa língua, muito menos na nossa língua, derivada do latim, né, do ácio. A palavra essencial, ela vem de um verbo, sum, este, este, fui. Verbo ser. Então, a medicina diz o seguinte, isso aqui é um mal do ser, e a gente pergunta para a medicina qual ser? Ele diz um mal do ser institucional. E quem é o ser institucional? Aí, a medicina está certinha em responder, não sei, não quero saber, isso é problema dos espíritas. É claro, não tem nada que a gente vai querer, que a medicina emula os princípios da doutrina espírita. Então, o ser, o essencial, é o mal do ser, que é o ser fundamental. Que, para nós, é muito simples dizer, quem é o ser fundamental? O ser fundamental é o ser espiritual. Que nós estamos num estágio de evolução e sendo esse ser fundamental. Olha, isso, essa causa desse mal, se ela não está encontrada hoje, e agora nós estamos falando, inclusive, da medicina, que analisa, ou de alguma coisa que a criatura tenha feito, se ela acabou de nascer, e vem com a hemiplegia, e vem com churrez, com dez, cegueira, e vem com uma mãe de velho, pecerosa, por exemplo. A pergunta é, e o mal está aqui em algum caminho, em algum lugar? Aconteceu alguma coisa para ser criatura agora? Nada. Morte de velho, não, 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 é prematura. Fala no evangelho que diz, fala demais disso. Não é que pode acontecer uma coisa dessa. Deus é injusto. Já coloca tudo isso à conta de Deus. E, o conceito é, não é, lembram-se das nossas atitudes? A todo efeito corresponde a uma causa. Isso aí é científico, é filosófico e, portanto, é espírita também. Ora, se nós procuramos a causa e ela não existe naquele instante, e todo efeito tem uma causa, portanto, ela existe, se ela não está nesta vida, ela tem que estar em outra. E aí as pessoas dizem, ah, mas para isso eu preciso acreditar em reencarnação. Nunca, jamais, nenhum espírito, nada na modificação está pedindo para ninguém acreditar em reencarnação. Como disse o Emmanuel, no livro Podificador, não, no livro Consolador, disse, ah, que bom que eu não preciso mais acreditar, crer. E a gente se parasse aí, ponto. A gente ia falar, Emmanuel, que a gente pensou. Ele disse, mas saber, saber significa entender, compreender, interiorizar e saber identificar a lógica da existência da causa. É isso aí. A reencarnação não é um dogma, não é uma mística, não é uma metáfora, é cientificamente comprovada. Mas tem um monte de cientista que não quer saber. Mas então eu venho e digo para esse cientista, Oh, meu, tem que falar assim hoje em dia, tá bem, irmão? Não pode ficar. Oh, vós que interpelais pelos mais que se procuram da capela. Isso é conversa mole. Dizer para ele, oh, cara, você já leu física quântica? O maior físico quântico vivo, que se chama Professor Doutor Amit Goswami, escreveu um livro chamado A Física da Alma, pois a primeira página diz, não sou religioso. E é para ninguém lá na frente, quando a gente for ler o resto, não vão dizer, ele puxou a abraça para a satinha dele, achando que era espírita ou espiritualista, não sou. Sou filho de um guru hindu, mas eu sou professor de filosofia e de física quântica. E nesse livro A Física da Alma, vamos depois ali, página 10, 11, lá, ele diz o seguinte, O novo paradigma da ciência se chama reencarnação. Se ficasse parado por aí, a gente tem que dar uma de caderno, né? Nunca o livro, parou, nunca é legal. Aliás, no livro dos espíritos só tem uma questão, uma única questão, que tem a pergunta, a resposta é uma palavra, ponto. Porque tudo mais é, jamais, viram e vai. Não, tal, sempre, já, e explica sim, não, e explica tudo. Pois ele explica para a gente. Sabe por quê? O paradigma, diz ele lá. Porque não é possível nós compreendermos o contínuo 1, e aí a gente foi lá ver o que queria dizer contínuo. É a restrição na física, que quer dizer o progresso irreversível. É esse que é implacável, que todas as criaturas, mesmo aparentemente paralisadas, estão dentro desse contexto. Ele diz, é impossível a gente verificar esse progresso constante e incrível de tudo. Ele falou em todos os, ele não fala da natureza, ele não fala da criação, ele fala da natureza. Sem a gente admitir que existe um antes, um durante e necessariamente depois, porque senão teria fim. Ele falou, e não tem fim, não tem fim, o progresso, o contínuo é um progresso constante para a criatura. Ele falou, e aí algumas religiões, algumas seitas, ele diz, ele não fala quais são errados. Chama isso de reencarnação. Ele falou, e é o paradigma da ciência. Sem a ciência entender que existe um antes, um durante e um depois, ela, na verdade, ficará sempre paralisada. Então, o Dr. Frechut fez esse preâmbulo, uma coisa, para mostrar que a possibilidade, a possibilidade de analisar a causa que não existe nessa vida, e que tanto vem de outra vida, é preciso admitir o princípio da reencarnação. Admitir logicamente, porque se a todo efeito corresponde uma causa, não adianta dizer que não tem causa. Não adianta dizer, porque não é evidente a causa existente para a criatura. E aí, gente, olha aí o que nós vamos ver ali, dentro desse contexto aí. O meu pomo aqui está aqui, desculpe. Olha só, desculpe. Tem uma hora que tem que ver, porque é muito nome pra gente aí. Olha só, eu coloquei, eu anotei aqui. Hemiplegia, paraplegia, hidrocefalia, microcefalia, nanismo, gigantismo, deformações de nascença. E, como a outra, autismo, loucura, epilepsia, câncer, desencarno de precoce, AIDS, mudeço, mudeço, cegueira, síndrome de Down. Então, essa semana mesmo, eu ouvi do familiar Alisson dizer o seguinte, por que razão meu neto tem que ser afetado pela síndrome de Down? Alho, alheio, absolutamente puro. O mito é aparentemente inteligente por causa do manuseio das coisas. E, essa é a pergunta. Se ele soubesse que há para o defeito por causa de uma causa, a gente falou pra ele, mas eu sei lá se ele vai entender isso até na sua extensão. Ele saberia que isso tem no passado. Sabe quem nós somos? Eu queria dizer para ele. Você sabe que nós somos? Nós somos criatura. É isso. Criatura significa levar. Levar. O conceito, o caractere, é as características do criador. Característica que, inclusive, a gente não sabe ter na nossa língua, colocar coisas que seriam absurdamente, de conceitos incompreensíveis. Aquilo que a gente conhece, a eternidade, de bondade, de justiça, que são as palavras que a gente conhece para dar alguns dos caracteres do criador. Se a gente é criatura, pressupõe a existência de um criador. Pode perguntar, inclusive, para um materialista. O que você é? Se perguntar quem você é, ele vai responder o João, a Gabriel, a Joana e tal. Agora, o que você é, ele pensa um pouco para a sua criatura. Porque a palavra criatura fala-se que está dentro do conceito de quem é gerrado pela natureza. É, pela lei natural, não pela... É em função da lei natural. Mas, então, é a preexistência nossa e do criador. E, para isso, para a gente poder chegar ao instante de vivenciar uma encarnação dificultosa, um mal, achando uma causa dessa de um mal incompreensível para nós, é preciso que nós saibamos que nós somos, além de criatura, imortais. Imortais. Muitos de nós repetiu ao passado o seguinte, ainda bem que a gente é criatura eterna. A gente não somos eterno. Eterno, o conceito de eternidade é o que não se identifica nem o princípio e nem o fim. E princípio, a gente tem. Olha a palavra, criatura. Então, eu sou criado. Se eu sou um criado, eu tenho um início, um princípio, um começo. Aí, a pessoa diz, quando é que é isso? Ah, eu sei. Ah, agora mesmo nós estamos falando disso, não é lá, né? Fica com isso que acaba puxando. Vai querer saber quando é que foi uma coisa dessa aí. Em primeiro lugar, fica louco. Em segundo lugar, tem espírito que vai galhozar muito com a gente, vai falar um monte de mentira para a gente. Tem espírito, não pensa, a grande maioria de nós espíritos vão para o outro lado da vida com o mesmo problema que a gente tem de enrolação, de se meter na vida dos outros e tudo. Grande maioria. Sim. Porque não perde esse cara que é isso, não é verdade? Então, se nós temos um princípio, agora, eis a identidade. Mas não temos fim. E as criaturas ficam muito curiosas de dizer qual o fim? A gente diz a perfeição. Como a perfeição? Se eu sou uma criatura cheia de defeitos, de vícios, etc. Pois é. Ainda assim, o seu destino é perfeição. É isso aí. E esses defeitos, esses vícios, como a gente disse lá, causam desgosto, causam mágoa, causam deficiências mentais na criatura e podem levar para o suicídio. Por isso que a bandeira do Espiritismo não é salvar a humanidade. Está no meio dos espíritos. E depois repetindo o livro a Gênesis. Não é salvar a humanidade. É cuidar da criatura individual. É isso. Melhorá-la. Modificá-la. Inclusive, tem uma afirmação de um espírito lá que diz o seguinte. A religião que não batalha pela melhoria do seu profitente não pode ser chamada de religião. Porque a palavra religião, ou o contexto de religião, a ação, a atitude religiosa, importa e importa. E melhoria moral e ética. São coisas, uma de origem e a outra de comportamento. E quem, na verdade, não luta por isso, não pode dizer que é efetivamente religioso. Pode ser qualquer coisa. Pode ser seita, pode ser algo que quiser. Mas não é religioso. Então, nós nos identificamos como criaturas imortais e, portanto, não eternas. Vamos para a perfeição. Perfeição relativa, claro. Ah, bom, então eu vou sentar à direita de Deus. Não, não tem isso, não. A direita de Deus não tem direita nem esquerda nem lá. Deus é, pô. É isso. Ele é todo um bondade de justiça. Essa sinalização, cada um de nós tem. É só fazer aquele emprego dentro dela. E não precisa ficar com hipocrisia. Desculpe eu dizer isso. Não é mal para ninguém estar aqui, não. Muita gente pensa que está se modificando, se melhorando, modificando a voz. Ah, querido de irmã... Não é isso. Nós somos descendentes de italianos, de portugueses, de... Principalmente os italianos, né? Eu sou uma partida dela. De italiano, português, espanhol, árabes e tal. Só os quietinhos são os orientais, que são muito comedidos e tal, né? E a gente fala mesmo. Só que tem que falar com certeza, segurança e responsabilidade. É isso. Não ficar, inclusive, tentando falação. Uma rodinha de amigos, você mesmo pegou uma festazinha lá, fica querendo impor o espiritismo. Impõe ideias e atitudes. Sua, a sua demonstração. Fala, faz as pessoas entenderem quem você é pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelo seu respeito. E, pela sua seriedade e quietude diante de um X, de uma anedota idiota, cretina, cheia de maldade. Só a gente ficar quieto. Ficar surdo. A gente vai falar sobre o que Chico disse para nós, né? Que é uma maravilha ser surdo. É uma dádiva, assim, sobre uma encarnação. Porque a criatura sumiu. Porque é uma assunção. Não é castigo de Deus. É uma assunção. Livre da liberação da criatura. Eu vou vir para a encarnação para modificar uma atitude minha. Não vou pegar da surpresa. Andei, na verdade, ouvindo e falando coisas que eu devia. Levando a desgraça criaturas em coisas que eu acabei ouvindo que seria justo fazer, oito. Seria místico fazer e tal. E aí vem. É uma dádiva. Como Chico dizia isso, não nos lembrou que eu também ouvi isso dele. Ele disse. É uma dádiva. Você assumir esse único, essa única incidência para a encarnação. Porque você vai deixar de ouvir um mundo de bobagem, na verdade. De enroscos que você vai se enredar. É uma graça que o Chico faz. Uma verdade muito grande, extraordinária. Agora, cabe mais ainda aquele fecho. Quem eu sou? O que eu sou nessa encarnação? Do que eu padeço? Ou então, qual é o mal? Que a minha criatura que eu estou estudando, acaba ficando com uma vida dificultosa, eficiente. Nós somos resultado, na vida presente, que nós vemos pelas nossas atitudes. E a vida passada, porque nós somos criaturas imortais. E para serem imortais, a gente tem que vivenciar vidas imontáveis. Sabe que idade você tem mesmo? Pode falar para todo mundo? Pode. Então, a gente vai evidenciar para todo mundo tirar um espelho por ela. Na genealogia do Espírito, dita pelo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. A genealogia do Espírito é o caminho de evolução dele, né? Ele diz que a gente não é de hoje. Você não é de hoje. Desde que você começou a se ensaiar entre vírus e bactérias. E é só ir para se ensaiar. Na escalada evolutiva dessa imortalidade, sempre para o futuro. E para chegar às portas da humanidade. Às portas da comunidade, que é o estágio em que a gente está. Não é chegar já no estágio em que você já está, que já pode fazer chapinha, já usa calça jeans, sandália rasteirinha, não. É só sair do pensamento fracionário das ideias relâmpago. Que é estágio, destágio na animalidade inferior. E chegar, começar a ter um pensamento contínuo. E vai se tornar razão depois, racionalidade. Você tem nesse espaço de tempo, a bagatela, minha irmã. Você faz o favor de não julgá-la, por favor. Ela tem a bagatela de 15 milhões de séculos. Pode cruzar o braço e falar um bilhão e quinhentos bilhões de anos nos contemplam, não é? Mas não é só elas. Aliás, ela está conservadíssima. Brincadeira a parte, ele diz isso porque essa é a nossa caminhada. em média, em média. Não é definitivo. Todos nós temos um milhão e quinhentos bilhões de anos. Tem gente com dois bilhões. E tem gente que veio outro dia. É missionário. Cheio de missionário aqui junto, não é? Com a gente. Gente que balança a cabeça quando a gente fala alguma coisa. Então, gente. É isso que nós gostaríamos de passar para vocês. Com base na lógica, na racionalidade e na doutrina. E gostaria de fechar, tem mais um minuto. Vou fechar com Maria Dolores. Linda, maravilha. Psicografia do nosso querido Chico Xavier. Eu trago só a página lá. Para não ficar trazendo muito livro que eu já trouxe. Maravilha, não é? Quem é advogado sabe. Ele é o super ângulo. Palavão para domingo, né? É a base, né? Para nós. É o contexto. Isso aqui se chama conquista de luz. Vamos lá. Não creias, alma querida, Seja a prova que atravessas A chaga maior da vida Marcando suplício atroz. Enquanto exponho o que dizes Há corações pela estrada tão tristes, Tão infelizes Que a dor lhes consome a vós. Esse carrega desgosto O recado de planta oculto. Aquele em pleno tumulto Sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura Que treme quando caminha De alma cansada e sozinha Caindo em perturbação. Esse transporta doenças Embora a expressão correta. O outro tem mágoa secreta Disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça Na penúria em que se arrasa. Um outro viu a morte em casa. Revoltou-se e encoqueceu. A uma irmã tolera e aceita A aprovação recebida. Abençoa a própria vida. Seja essa vida qual for. O sofrimento onde seja É a luz com que Deus nos guia Nas lutas do dia a dia Para a conquista do amor. Muita paz a todos nós. Mestre amado. Mais uma vez Nós te agradecemos As bênçãos infinitas Que recebemos Em noites de festa como esta. Mestre amado. Quanto ensinamento Que nos relembra O passado. E nos alertam O presente. Estas almas queridas Que nos trazem Ensinamentos profundos. Daquilo que talvez Nos erros que nós tenham Trazemos todos os dias. Nós te agradecemos também As bênçãos que recebemos Nossos companheiros encarnados Que estudam Trabalham Para trazermos Mensagens De ensinamentos profundos. E te rogamos Senhor Que possamos Aproveitá-las Para que amanhã E é claro Um novo dia Possamos Esquecer O nosso personalismo E sabermos Exatamente O que somos E o que queremos. Mestre Senhor Nós te agradecemos A todas estas bênçãos Aqueles que nos trazem As mensagens espirituais E que nos trazem O seu talento Para que nós possamos Aproveitá-los Na vida De todos os dias. Senhor Jesus Abençoe Todos estes espíritos Benefeitores Dos nossos dias E que possamos Nós também Fazer alguma coisa Em favor Do nosso semelhante Se connosco Mestre Hoje Apois Amor Amor Son Escrií